Boa noite, queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais um momento Perguntas e Respostas Segundo o Espiritismo. Eu sou a Lene Souza e vou responder as perguntas de hoje. Que a paz e o amor de Jesus envolva todos nós hoje e sempre. Pergunta número 1. Como os chakras influenciam o nosso corpo? Os chakras. Na verdade a palavra chakra é uma palavra sânscrita que significa roda. Então os chakras são órgãos espirituais, são centros de energia. Muitos chamam de centro de força. Estão localizados no nosso duplo etéreo. E com relação ao nosso corpo físico, eles estão distribuídos ao longo da nossa coluna. E que servem para absorver a energia vital e distribuí-la pelo nosso corpo. Então imaginem um ventilador, um exaustor, cheio de paz, que ficam ali girando. Alguns estudos dizem que eles medem de 5 a 6 centímetros. Quanto mais evoluída for a pessoa, maior é seu chakra. Quanto menos evoluída, menor é o chakra. Então como eles são receptores e transmissores de energia espiritual, quando eles estão equilibrados, a energia flui livremente por eles. Mas se eles estão fechados, a energia é incapaz de circular e aí pode surgir desequilíbrios no nosso corpo físico. Então imaginem assim, se nós temos um pensamento ruim, por exemplo, um desses centros de força, ele fica em desarmonia. E isso reage diretamente no nosso corpo material, no nosso corpo físico, fazendo surgir alguma doença. Se você passa por uma situação onde você se estressa muito, onde você se entrega ao estresse, ao desvario, logo você vai sentir no seu corpo, que às vezes vai doer o estômago, vai dar um desarranje no intestino, vai dar uma dor de cabeça, é porque aí o seu chakra acabou ficando desequilibrado. Então o nosso padrão vibratório é que determina a saúde, vamos dizer assim, dos nossos centros de força. Se um desses centros diminui, o fluxo de energia fica impossibilitado de seguir pelo nosso corpo e nos deixar bem. Pergunta número 2. O que é animismo? A palavra animismo tem várias aplicações, mas é considerado aquilo que é da alma, que é da alma da própria pessoa. Então numa manifestação mediúnica, a gente costuma falar que tem animismo quando tem uma influência do médium nessa comunicação. Quando ele deixa, vira à tona algo que é dele. Às vezes pode ser até uma lembrança, sim, de uma outra vida passada, ou de algo que vem da própria mente dele. Então não podemos confundir o animismo com uma mistificação. Muitas vezes o médium pode estar dando, exteriorizando algo que é dele, mas que não é necessariamente ruim. Aliás, a maioria dos médiums deixam fluir um pouco de animismo. Até porque ele precisa ter controle quando há uma manifestação de um espírito. Ele tem que ter um certo controle daquilo que ele deixa sair. E não é 100%, é muito raro 100% tudo aquilo que às vezes o espírito fala numa comunicação, sai pela boca do médium. Muitas vezes ele dá uma filtrada. Então nisso consiste o animismo. E tem também as faculdades anímicas, que a gente não pode deixar de falar. Que tem aqueles fenômenos que não tem a intervenção dos espíritos. Tipo uma clara evidência, a psicometria, a telepatia, fenômenos de bilocação. Então tudo isso acontece sem a intervenção do espírito. E aí entra as faculdades anímicas. Pergunta número 3. É verdade que o médium pode manifestar o próprio espírito por uma lembrança do passado? Sim. Foi o que eu acabei de dizer na resposta 2. Ele pode sim, às vezes, numa comunicação, numa reunião mediúnica, dar vazão a uma própria lembrança de uma vida dele passada. Às vezes as pessoas nem vão perceber, vão achar que às vezes é um espírito que está se comunicando. E muitas vezes é uma personalidade dele de uma outra existência. Pergunta número 5. Desculpa, pergunta número 4. Podemos fazer uma evocação direta de um espírito? Essa não é uma prática que é recomendada a fazer fora de uma casa espírita. Porque estamos rodeados de espíritos. Então às vezes você vai evocar um espírito achando que é um senhor X. E pode qualquer outro espírito tentar se enganar e dizer que é ele e às vezes não é. Então, se espera alguma comunicação, procura uma casa espírita. Esse é o melhor meio, é o lugar mais seguro para isso acontecer. Pergunta número 5. Por que Kardec falou que a fé tem que ser raciocinada? Porque a fé raciocinada, meus irmãos, é uma fé com base em conhecimentos, com base em estudo. Não é uma fé cega, que acredita em tudo porque, ah, fulano falou que é, então é, então vamos acreditar. Onde a gente pode acreditar tanto em mentiras quanto em verdades. A fé raciocinada é aquela que fala assim, tipo, eu acredito porque foi comprovado. É isso que Kardec quis dizer com a fé raciocinada. Pergunta número 6. Quando há a incorporação, o espírito comunicante e do médium ficam juntos no corpo? As comunicações mediúnicas, seja por psicofania, que a gente fala em corporação, ou psicografia, ou até outra. Ela se dá de mente a mente. O espírito, às vezes, fica ali do lado, ou atrás do médium, e faz uma ligação mental com ele. Até porque, ó, pelas próprias leis da física, não tem como ficar em dois espíritos num mesmo corpo. A ligação é mente a mente, né, perispírito a perispírito. O que acontece é que alguns médiums, eles sentem as vibrações do espírito comunicante de uma forma mais sutil, e outros de uma forma, às vezes, ali mais acentuada. Então, o que às vezes parece é que realmente ele está incorporado. Então, assim, dá essa impressão de que o espírito entrou no corpo do médium. Mas isso não existe. A ligação é sempre mente a mente. Pergunta número 7. Por que alguns deficientes físicos são muito inteligentes? Porque, geralmente, pessoas que carregam deficiências são espíritos que retornam aí à vida, após, em outras vidas, eles terem desrespeitado as leis de Deus, as leis do amor, usado sua inteligência para conduzir erros, para induzir ao erros, perdão, para fazer o mal. Então, a deficiência nesta encarnação agora era como se fosse uma prisão, uma forma de fazer com que a pessoa não venha a errar de novo. Mas a sua astúcia, o seu conhecimento, a rapidez de raciocínio, às vezes, se mantém. Porque, meus irmãos, a inteligência, ela não caminha junto com a moral. Às vezes, a pessoa teve oportunidade, estudou bastante, tem um raciocínio excelente, mas usa ele para fazer o mal, não para construir o bem. Então, Deus usa e nos permite que tenhamos consciências dos nossos erros, que possamos, às vezes, escolher tais expiações para que a gente venha a sentir na pele aquilo que a gente causou nos outros, de uma forma muito justa e muito bonita. Então, jamais olhe o ineficiente achando que é castigo de Deus. Muitas vezes foi o próprio espírito que escolheu aquilo para ele poder vivenciar e para ele poder, às vezes, não sucumbir de novo ao erro. Porque evoluímos inteligentes e, às vezes, não evoluímos imoral. Então, essas pessoas, eles têm que ser muito rodeados de muito amor, de muita ternura, para que isso possa tocar o coração deles e para que eles possam superar com resignação, com muito esforço íntimo. Essa encarnação, às vezes, de sofrimento. Pergunta número oito. Qual a importância do esquecimento do passado? Gostaria de saber quem foi. O esquecimento do passado é uma bênção nas nossas vidas. Imagina você, que você sabe do seu passado e quem você foi e o que você fez. Como você, às vezes, conviveria, como você convive hoje, com pessoas que foram seus algózes no passado? Será que você amaria da mesma forma? Será que você respeitaria do mesmo jeito? Então, o esquecimento, que é uma bênção, porque ele nos ajuda a nos acertar com os desafetos do passado, a reparar erros e a evoluir. E para saber quem fomos, basta olharmos dentro de nós, ver nossas qualidades e ver os nossos defeitos. Se hoje você é uma pessoa teimosa, é porque no passado você foi muito mais. Se hoje você é uma pessoa rancorosa, é porque no passado, com certeza, você foi muito mais. E isso fez mal. Então, a cada encarnação, a gente está tentando sempre se corrigir, sempre se melhorar. E é isso que importa. Não importa saber se fomos uma personalidade ou não. O importante é a gente correr atrás do prejuízo, sempre tentando nos melhorar. Pergunta número 9. É verdade que Emmanuel foi um padre brasileiro? Sim. Ele teve uma reencarnação como padre Manuel da Nóbrega, nascido lá em Portugal, mas que veio para o Brasil e teve um grande destaque aqui, ajudando a vir afundar São Paulo. E depois teve uma reencarnação como padre Amaro, nascido lá no estado do Pará, no fim do século XIX. Pergunta número 10. Por que o espírita não pode beber, não pode fumar? Onde está escrita essa proibição? Essa proibição não existe, não está escrito em lugar nenhum. O que acontece é que assim, assim como alguns, tanto o espírita como os membros de outras religiões, quando ele começa a conhecer as leis divinas, a importância do seu corpo a respeito, ele começa a deixar de lado alguns costumes. Mas isso não quer dizer que de vez em quando ele não possa tomar uma cervejinha ou coisa e tal. O que ele vai começar a ter mais consciência é que ele não pode se embriagar. Porque ele sabe que muitas vezes, sobre um excesso de álcool ou substâncias ilícitas, ele não vai estar normal e ele pode cometer coisas que em sã consciência ele não cometeria. E aí também ele começa a ter a consciência de que às vezes um ato pode mudar a sua existência toda, pode mudar a vida das pessoas que estão ao seu redor. Então ele começa a dar mais valor para algumas coisas, mais valor para a vida, mais respeito ao seu corpo físico e mais respeito às pessoas ao seu redor também. Então o apóstolo Paulo já dizia, tudo me é lícito, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. E é isso que tantos espíritas quanto as membros de outras religiões acabam acatando. Eles sabem o que é melhor a partir do momento que eles vão se conhecendo e vão estudando. Meus irmãos, por hoje é só. Agradeço as perguntas enviadas. Que Jesus abençoe e envolva a todos com muito amor. Perdoa a minha voz, que nunca já não é muito boa, mas hoje eu estou com a garganta um tanto irritada, então a voz está saindo um pouco pior. Mas obrigada pelas perguntas. Que Jesus abençoe a todos. Um ótimo feriado, um ótimo fim de semana para todos.